O que acontece é o seguinte Tava pegando muito o painel da moto Porque é o seguinte, essa câmera aqui é a câmera nova Que eu comprei pra gravar em dia de chuva Ou quando for a alguma praia Precisa andar Precisa molhar e tudo mais E o que acontece Essa câmera Veio com os acessórios Vou ver se dá pra mostrar aqui Eu tô usando esses acessórios Que é que faz essa curva aqui Tá vendo que ela tá Nesse ângulo E enquanto essa Eu só tinha esse suporte da câmera Que é esse aqui Deixa eu ver se eu consigo Esse aqui que eu tô apontando Eu só tinha esse aqui Só esse eu tinha Só esse aqui Eu não tinha já essa parte aqui Eu já não tinha E o que acontece Essa câmera aqui Ela fazia o que? Quando ela encostava aqui Ela já não dava um ângulo Pra poder gravar bem É... Aí ela pegava muito o painel da moto Aí às vezes eu tentava subir um pouco o capacete Pra ela não ficar pegando tanto o painel da moto Tá vendo? Que é a câmera que eu gravo sempre Aí ela tinha pouco... Eu vou tentar soltar aqui Pra mostrar pra vocês um pouco melhor E essa aqui já não Essa aqui já tá bem mais... Tá vendo o ângulo que ela tá fazendo? Porque ela tem esse acessório aqui Ela veio esse, esse, esse... Aí daqui pra cá onde tá esse parafuso Não tinha Então aqui ela já dá um ângulo melhor Esse acessório Bom, enfim Aí eu gravo mais com essa Eu vou continuar gravando mais com essa Só que agora vai ter a vantagem De eu poder usar esse acessório Pra gravar mais pra cima E não ficar pegando só o... O painel da moto Que tava também... Já tava me irritando já Mas é isso aí pessoal Tô investindo aí no canal Mais duas câmeras aí Essa foi a primeira que eu comprei Que essa daqui Tem um microfone externo Não pode molhar Essa aqui já pode molhar Ela já tem um microfone nela própria É... Ela capita o microfone aqui Capita o áudio aqui desse lado E... Bom As duas tem zoom Essa é a melhor imagem Só que essa aqui pra chuva É a... É a que tá tendo E é isso aí Investindo no canal Pra poder levar Gravar na chuva E no... E dias de... Que não estão chovendo É isso aí pessoal E quem sabe aí gravar qualquer dia na praia Já tem a câmera aqui ó É isso aí galera Tamo junto Salve salve rapaziada Tamo chegando aí pra mais um vídeo no canal Billy Motovlog Tamo junto Já vai deixando o seu like Já se inscreve aí no canal Se puder compartilha os vídeos E é isso aí Vamos que vamos E chama a vinheta Bom É isso aí pessoal É isso mesmo Que tá Que tá aí no No título do vídeo Tomara que a câmera A câmera não fica Acho que vai molhar muito aí Vai atrapalhar um pouco a imagem Porque tá garoando aqui E eu tô Andando e parando Andando e parando Conforme a chuva vai apertando Eu vou parando Porque eu tô com capa de chuva Mas Eu já tô todo molhado Essa capa de chuva aqui Eu uso duas capas de chuva E essa capa aqui de chuva Não aguenta Eu vou ter que comprar outra E é isso aí pessoal É esse título mesmo Vou vender a Gertrudes É Eu precisava mesmo Por causa de Uma moto mais potente Daí vocês perguntam E aí Billy Mas e o canal Como vai fazer Vou continuar com o canal Vou comprar outra moto É E o que acontece Agora vai ser um pouco difícil Pra estar gravando uns vídeos Porque eu gosto mais É de gravar Pera aí Deixa eu ver Onde eu tô aqui Pra não me perder Tá uma garoa Que chata Isso é louco Tá mó frio Não sei se é Mas aqui deve Ah é É isso mesmo Isso aqui é o presídio Aqui ó Primeira vez que eu faço aqui A vida é louca Nego Aí ó Vai Presídio Eu sabia que tinha Mas eu nunca tinha passado aqui Então Mano Eu vou ter que parar ali Que tá mó chuva Vou procurar um lugar Pra me parar aqui Senão vai zoar toda a câmera E a chuva agora apertou Já já eu continuo Falando com vocês aí Tamo junto É rapaziada Não tô achando Nenhum lugar pra me parar Mas também eu vou devagarzinho Aqui Só falta 3km Então E Continuando aqui as ideias Vou ter que comprar outra moto Só que assim Essa Eu seria bom Eu ter vendido a minha moto Semana que vem Porque é o seguinte Todo mundo aí sabe Que eu tenho dois trabalhos Aqui A Uber Eats E Vou parar um pouco aqui Então Eu tenho A Uber Eats E meu trabalho na empresa É Aqui não é muito bom pra parar não E Semana que vem Eu entro de férias Só que eu já vendi a moto Já transferi pro nome do rapaz E tô indo entregar lá onde ele trabalha Não vou entregar nem pra ele pessoalmente Vou entregar Pra onde ele Onde ele trabalha Aí depois ele vai lá buscar É E o que acontece O rapaz comprou essa moto aqui Sem nem ver ela Ele confiou em mim Confiou na minha palavra E Já até depositou o dinheiro e tal E eu vou lá entregar a moto Fiz tudo certinho E vou lá entregar a moto pra ele Se eu fosse um cara De má fé Poderia dar um calote nele Mas eu não sou Então Tô indo lá fazer a minha parte Né? Que eu acho que todo homem deveria Ser honesto Quer dizer Todo mundo, né? Mas enfim Eu vou lá Entregar essa moto pra ele Vou escolher uma moto aí Pra mim comprar É Olha que lugar bonito Se tiver chovendo E é isso aí É Agora vai ser um pouquinho Como eu tava falando Vai ser um pouquinho Mais complicado De estar gravando os vídeos Vou tentar gravar assim Com o celular assim, né? Eu falando e tal Igual eu fazia antes Mas eu não gosto De aparecer muito nos vídeos Então Eu sempre gostei mais De estar falando Gravando nas motos Gravando Junto Assim na moto, né? Mostrando o lugar e tal Ó, parece que eu tô lá Na roça No interior Lugar legal aqui, meu Eu vou devagarzinho Porque tá mó chuva Ó Ó o rio aí, ó O rio tá forte, hein? A correnteza Também mó chuva Pô, deixei cair o negócio ali E é isso aí, pessoal Vou escolher uma moto aí Pra comprar depois É Vou escolher Vou tá escolhendo aí Uma moto aí pra comprar Eu vou dar preferência Na scooter Porque Porque aqui é muito frio Aí as pernas ficam protegidas E tal É Eu tenho que mexer na aplicativa A mão fica Uma mão fica livre Só que Eu preciso de uma moto Um pouco mais potente E como eu tinha falado No último vídeo Lá das entregas Que eu fiz No final de semana à noite É Eu ia gravar O próximo agora Era pra ser Da Do nova Do novo aplicativo Que tem aqui Que eles dão Contrato de trabalho Vaga por hora Mesmo você Que não tem residência Eles se contratam É E eu vou Vou tentar agora, né, meu Fazer essa correria aí Sem moto Agora vai ser um pouco difícil Mas eu já preciso Desenrolar uma moto Pelo menos Alugada Pra semana que vem Pra mim trabalhar A última semana na empresa É Aí você fala Pô Bili Você vendeu uma moto Mas vai alugar outra Não compensa Realmente não compensa Mas o que acontece O aluguel aqui De uma moto Por uma semana É 50 euros Eu preciso Eu preciso de uma moto De um carro Sei lá De todo jeito Pra mim poder Ir trabalhar lá Na empresa Só que lá Não passa ônibus Não passa metrô Não passa nada Ou seja Você tem que ter Condução própria E o que acontece Eu alugo ela Por 50 euros Por uma semana 50 euros Eu posso trabalhar À noite Como eu faço Na Uber Eats A própria moto Paga o aluguel Da moto Então Vamos dizer Por esse lado Até que Não é mau negócio E eu também Não podia Não podia Perder o negócio Porque eu já Já tava precisando Vender essa moto Mas é isso aí pessoal Tamo junto Assim que eu conseguir A outra moto É Eu vou Eu já vou voltar A gravar o vídeo Não sei se essa semana Porque Não sei se eu vou pegar Um carro Alugado Ou a moto Eu vou ter que Alugar uma moto Mas não sei O que vai aparecer aí Aí assim que aparecer Eu já volto A gravar os vídeos E vou lá Pra gravar aquele Aquele Como fala Sobre o novo aplicativo Aí E é isso aí Tamo junto A despedida Da Gertrudes Eu não vou chorar não É brincadeira A Gertrudes aí Que foi guerreira Rapaz No começo Ela me deu muito trabalho Mas Só no começo Depois ela Se acostumou comigo Eu me acostumei com ela Nós bateu um papo Trucando as ideias Aí ficou de boa Aí ficou de boa A nossa relação Como fala O outro tava viciado Já tava viciado Eu joguei fora Aí esse era o único Bom que eu tinha E foi embora Acabou de ir embora Aí ó Vocês tão de pro E meu Minha mão Tá congelada Tudo molhado Minha capa de chuva Mas enfim É isso Eu tô aqui num Distrito industrial Que eu nem sei onde é É perto do aeroporto Na zona aqui da Da Maia Próximo a Maia Nunca vim aqui E pretendo não vir de novo Porque é longe demais Mas é isso aí Vamos que vamos Deixa o like aí Por favor Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Tamo junto aí Na correria aí Pra alcançar aí Os mil inscritos Eu vou entrando Nessa rua aqui Ó Só a empresa Pessoal aí Já é até bom Que eu vou gravando um vídeo Vocês já vão conhecendo A área industrial da Maia Quem tiver por aqui Por perto Chegar aí Já precisar Mandar currículo Contra a empresa Por isso que é legal Por isso que eu gosto De gravar Na moto Porque eu já vou mostrando A cidade Vocês vão conhecendo A rua E já vai aparecendo Outras coisas Mas é isso aí galera Tamo junto Gertrudes Um beijo meu amor Vai com Deus Vocês aí Deixam um comentário aí Dando um tchau Pra Gertrudes E boa sorte E é isso aí Cheguei onde eu deveria Vou só achar o rapaz aqui E entregar a moto E é isso aí Vamos que vamos Fiquem todos com Deus Ative o sininho aí Pra receber as notificações Senão O Youtube Não vai notificar Tamo junto Rapaziada Eu fui Tchau 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 Tchau